Enquanto isso, ó, a gente vai pra mais um caso de golpe na internet. Carro oferecido com preço mais em conta, aí já viu, né? Facilidade, oportunidade e prejuízo de 16 mil reais. A vítima veio da Bahia comprar o veículo aqui. Tem essa reportagem que é do Marcos Couto, mas eu quero mudar isso aí, viu? Não foi assim que eu pedi, não. Eu quero a do próximo caso, a Lauda 6. Essa reportagem do Marcos Couto eu vou chamar daqui a pouco. Eu quero a foto dos três caras aqui. É a Lauda 6. Bota aí, produção. Lembra deles? Pois é. José Everaldo Araújo Filho, Janaí Cabral Nascimento e Márcio Melquiades Lopes. Presos suspeitos de aplicar golpes em doses em Aracaju. Rapaz, o negócio hoje tá louco, né? Presta atenção, pessoal. Final de ano tem golpe pra tudo quanto é lado. Abre o olho. Porque o Janaí, que é o coroa aqui, ó, de 52 anos, é o mais experiente. Enganava todo mundo mais experiente de vida e também de enganar as pessoas, conforme a investigação. O trio abordava as vítimas após a saída de agências bancárias ou ali no meio da rua. Eles são profissionais, garante o delegado. Conseguiam enganar as vítimas numa facilidade, numa esperteza. Quem desconfiaria? Diga aí, fala a verdade. Enche a tela do pessoal de casa pra aproximar aí a imagem dele, desse senhor que tá centralizado. Quem é que ia desconfiar? É que nem a história da Joana d'Arc, né? Quem desconfiaria que aquela mulher matou cinco crianças envenenadas? Fala a verdade. Everaldo da Ponto, com a camisa longa, seu Janaí no meio e o Márcio de camisa azul. Presos na terça-feira, nós mostramos já isso aqui, mas hoje a polícia deu detalhes. É que eles foram presos a caminho de Salvador pela 101 e a reportagem vem na sequência do Douglas Magalhães. Já virou uma tradição. No período dos festejos natalinos, os estelionatários invadem Aracaju, é golpe pra todo lado. Recentemente, o pessoal do COP prendeu três elementos. Os três elementos praticaram diversos golpes em todos os estados do Nordeste. Um trio nordestino acabou caindo aqui no doutor André Davi. Sim, exatamente. Esse trio, essa investigação, iniciou-se no dia 4 de outubro, quando esse trio, ele suprimeu a liberdade de uma senhora, de uma idosa, e conseguiu extorquir uma quantia vultosa em dinheiro. Nós representamos as prisões desses elementos. E na última quinta-feira, nós desencadeamos uma operação para prendê-los. Eles já estavam sendo monitorados e estavam aqui no estado de Sergipe. E na iminência de prendê-los nesse ato, entre sairmos daqui e prendê-los, eles praticaram um outro crime, um outro estelionato. Eles abordaram a senhora, novamente uma idosa, e mediante ardil, despojaram uma grande quantia em dinheiro dessa senhora. Eles foram presos em flagrante por esse crime perpetrado na última quinta-feira, bem como pelo mandado de prisão exalado pelo poder judiciário local. Agora um detalhe, olha só, coloca aí as imagens daquele senhor de chapéu que foi preso. Esse aí é o mais experiente do grupo. E é com essa cara de tabaréu que ele consegue desdobrar as vítimas. Sim, esse cidadão, ele é a peça-chave, né? Porque é ele que vai conseguir quebrar a quarta parede da vítima. Ele que vai desguarnecer, diminuir a esfera de vigilância da vítima, porque é outro idoso, outro cidadão idoso, que aborda uma idosa. E aí a vítima, ela quebra toda a sua vigilância e cai no engordo desses elementos, infelizmente. Com essa carinha de tabaréu, ele transmite uma confiança muito grande e aí é fatal. Quantas vítimas aqui em Sergipe? Eu acredito que inúmeras, né? Nós conseguimos cadastrar umas três vítimas que vieram até o COP e prestaram seu depoimento. Mas eu acredito que outras senhoras, outras pessoas foram vítimas desses cidadãos. Até porque esse tipo de crime, a vítima, quando cai em si, né? Quando ela percebe que foi enganada, gera muita vergonha. E raramente ela conta até para a própria família. Só conta para a família quando a quantia despojada é de grande vulto, né? Como foi o caso dessas três últimas vítimas. Agora, eles fazem o seguinte, eles usam a vítima, levam para o banco, faz saque, pinta e borda. E aí, na hora do descarte, pede a vítima, por favor, entre na farmácia ali, compra esse comprimido. A vítima vai lá e eles aí vão embora. É, um dos golpes é assim, né? Um dos golpes é dessa maneira. Mas existe o golpe do bilhete premiado, eles têm um acervo de golpes, né? Eles nunca repetem o mesmo engordo. Mas um dos golpes é justamente esse. Após eles subtraírem, manterem a vítima sob sua vigilância, retirarem toda a quantia que eles desejam, eles abandonam a vítima em um local público, uma farmácia, um supermercado, um estabelecimento comercial, geralmente. São profissionais do crime? São profissionais. Mas esse cidadão aí, que é um idoso também, acredito eu que ele já está a metade da vida fazendo esse tipo de crime, de estelionato. Agora, até você não transmitir, dá muita confiança a quem você não conhece. Aí você não cai no golpe. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Bóglas Magalhães aqui do COP. Golpe com coroa simpatia, alô, alô. Golpe do açaí daqui a pouco vai ter o golpe também do carro na internet. Já disse aqui, abre o olho.